Tempestade perfeita. A oxandrolona, um esteroide anabolizante sintético derivado da diidotestosterona, ela é frequentemente utilizada em ambientes médicos para promover o crescimento muscular, por exemplo, em condições que levam a perda involuntária de peso e para compensar essa perda proteica, catabolismo proteico. Por exemplo, se eu estou numa administração prolongada de corticosteroides, mas é claro que tem atraído a atenção das comunidades fitness e de musculação pelo seu potencial de aumentar a massa magra e reduzir a gordura. No entanto, gente, utilizar qualquer anabolizante vai acarretar em riscos significativos que devem ser completamente compreendidos e aí ponderados em relação ao chamado custo-benefício, como tudo na nossa vida. Então a oxandrolona é ativada por via oral, ou seja, tomada por cápsula e metabolizada principalmente em um órgão chamado fígado, todo mundo conhece muito bem. Os seus efeitos anabólicos vão ser alcançados em parte através da sua capacidade de aumentar a retenção de azoto no nosso músculo, promovendo assim a síntese proteica, ou seja, fabricar proteína. E ao contrário dos outros anabolizantes, ela tem uma relação anabólica-androgênica favorável, que vai explicar o seu uso médico, por exemplo, em outras condições catabólicas. Por exemplo, eu acabo prescrevendo muito em paciente idoso, porque eles perdem muita massa muscular. E é muito popular também, como a gente já falou, fisiculturista, que é aumentar a massa magra. Agora, vamos falar de efeito de curto e longo prazo. Então, a curto prazo, o que você vai ver? Os olhos vão melhorar demais a massa muscular e força muscular. Agora, no entanto, a oxandrolona também vai causar uma série de efeitos colaterais, incluindo principalmente acne, queda de cabelo, aumento do crescimento de pelos no corpo, aumento do crescimento do clitóris, alterações na libido, voz mais grossa e tudo mais. Mas, mais preocupantes são os potenciais impactos na saúde do fígado, no perfil lipídico e aí, portanto, na saúde, caso cardiovascular. Então, o uso prolongado de oxandrolona, principalmente em altas doses, porque o pessoal começa com 10mg e depois vai subindo, pode levar a problemas de saúde mais sérios. A toxicidade hepática é um risco super bem documentado, ligado ao oxandrolona, assim como outros esteroides anabolizantes orais. E esse risco vai ser agravado pelo quê, gente? Consumo de álcool, tornando, então, imperativo que os utilizadores evitem o álcool para mitigar danos hepáticos, não que não vai ter. Além disso, a oxandrolona pode afetar, como eu já falei, os níveis de colesterol, diminuindo o HDL, que é o colesterol bom, e aumentando o LDL, que vão levar para quê? Maior risco de doenças cardiovasculares. Agora, para completar, vamos pensar naquele cenário. Alguém que está fazendo uso de oxandrolona, começou com 10mg, já está extrapolando a dose recomendada. Por quê? Porque o efeito é visível, é tentador, parece um diabinho no nosso ombro. Então, essa pessoa bebe de sexta a domingo, e para cuidar da ressaca, ela ainda se automedica com o quê? Paracetamol. Que é o que tem mais de comum aí para a dor de cabeça, principalmente aqueles de altas doses, né? De 1g, junto com cafeína. Pode parecer um exemplo raro que eu estou colocando aqui, mas, na verdade, dentro do meu universo médico, é o que mais comumente eu encontro. Então, são aqueles adolescentes ou adultos jovens, ou mesmo o do clube 200, que sou eu também, né? Vou entrar nesse clube, que eu tenho 40 e tantos anos, que vão beber, e não é pouco, durante o fim de semana, feriado, e que vão sim associar com uma medicação para a dor de cabeça, que geralmente é o paracetamol. E aí a gente forma uma tempestade perfeita para uma hepatite medicamentosa, e que muitas vezes pode se tornar uma hepatite fulminante. Agora, pior do que isso, só aquele paciente que está sim fazendo academia, só que é desplicente com a alimentação, e está com a composição corporal tendendo a um perfil mais gorduroso. Aqueles homens com gordura maior que 22%, mulheres com gordura maior que 27%. E aí a gente coloca só a cereja do bolinho. A gente associa tudo isso à esteatose hepática, que é a famosa gordura no fígado. Então, ao se pensar em iniciar anabolizantes, custo-benefício sempre devem ser pesados, e lembrar que a eliminação de todas as outras agressões ao fígado precisam ser colocadas em prática. Senão, a gente vai formar aí a tempestade perfeita. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti